Enquanto os atos laminares brilham, 23 vaporizadores criam uma névoa misteriosa sobre a piscina. Uma linha de fogo se acende atrás do spa e pequenas luzes na área rasa brilham como estrelas no céu. São 50 pontos de luz distribuídos de forma irregular na área rasa, que chamamos de estrelinhas e que dão um efeito bem bonito à noite. Mas o verdadeiro show fica na parte da piscina inferior. E aí à noite, quando a luz fica vermelha, parece que tem fogo na parede. Foi uma grande surpresa para todo mundo. A piscina que Blake construiu é mais do que um mostruário perfeito. É um paraíso aquático para a família e amigos. Um lugar para se divertir, brincar e relaxar por muitos e muitos anos. Essa é uma piscina luxuosa com 15 metros de beleza única e funcional. Localizada às margens do rio Michigan, o proprietário dessa casa colonial dos anos 20 tinha uma ala separada com entrada própria somente para essa piscina de 80 mil litros. O proprietário tinha dois objetivos em mente. Um era criar um anexo funcional que abrisse uma piscina aqui em um escancing, para que fosse usado o ano todo para exercícios. E o segundo era criar uma expressão artística nela, que pudesse servir de fundo para atividades sociais. Por funcional, o designer Richard Schetter quer dizer uma piscina de tamanho padrão para natação com laterais côncavas. E por expressão artística, ele se refere a nada menos que a impressionante e colorida raia de vidro. Ela exibe mais de 300 peças de vidro soprado à mão. Para complementar o amor do proprietário por arte em vidro, nós decidimos que seria legal se usássemos essa arte na água, porque ela serve como ampliadora. Usamos concreto preto em todo o perímetro da piscina para criar contraste e para que a raia se destacasse. O vidro simula a sensação de nadar em um recife de corais. Depois de um mergulho, os músculos podem descansar na hidromassagem, enquanto a vista do lago Michigan descansa à mente. E no teto, a clarabóia adiciona um elemento artístico, enquanto os raios de sol iluminam embaixo. Os vários níveis de iluminação em cada coluna e as vigas no teto dão vida ao local, criando diferentes climas. E as janelas, ventiladores de teto, capa automática da piscina e o piso aquecido juntos, criam um local de clima confortável nos dias e noites úmidos. Mas quando o clima está perfeito, o terraço externo vira um ótimo ponto de encontro. Saúde! Saúde! Nós estendemos a pedra do piso até o terraço para criar uma conexão contínua entre a parte externa e a parte interna do anexo da piscina. Entretenimento e diversão, beleza e funcionalidade, essa piscina luxuosa tem tudo isso. A beleza do vidro e os seus formatos complexos parecem flutuar ao seu redor enquanto você nada, criando uma experiência incrível. Em Manhattan Beach, na Califórnia, o surf está sempre presente. Mas outra coisa igualmente incrível nessa linda cidade litorânea é essa piscina, com escotilhas e esse mosaico deslumbrante em exibição no fundo. É um ótimo visual. Quando temos festas aqui fora, é um ponto de destaque sensacional. A piscina foi inspirada nas ondas que se quebram logo à frente da varanda. Com apenas um metro e meio de profundidade e uma área rasa, ela foi projetada originalmente para os pequenos. Já tivemos 25 crianças nessa piscina. Ela é para crianças, na verdade. Os jatos d'água têm função tripla. As crianças podem pular nas correntes e nadar contra elas, ou deixar o fluxo de água carregá-las. Temos três velocidades aqui. A mais alta é a velocidade perfeita, porque as crianças gostam de pular nela, mas podem nadar contra os jatos e se exercitar. E é como se fosse uma hidromassagem gigante. Quando os jatos estão ligados, a piscina toda se movimenta à sua volta. Outro sucesso com as crianças? Quatro escotilhas enormes. Essas são peças de 5 centímetros de acrílico, inseridas na própria piscina. No início, os proprietários da piscina queriam que o tema fosse tartarugas marinhas. Por isso, o design das escotilhas. Quando eles pensaram melhor, viram que iria durar pouco tempo, porque as crianças iriam enjoar das tartarugas e querer alguma coisa mais adulta. Foi quando o designer Rick Skellick entrou na jogada. Eles ainda não tinham uma ideia formada, então trabalhamos nisso, viemos para o local. E você olha para esse lugar lindo, a praia, a água, as ondas, e isso ajudou no design da piscina. É um mosaico de uma onda bem grande no mar, se aproximando e batendo no quebra-mar, e depois voltando para os vórtices no fundo da piscina. Com a contribuição dos proprietários, um arquiteto e um designer de interiores, o conceito estava completo em seis meses. Depois, Rick e sua equipe começaram a montar o mosaico. Cada pastilha foi trazida para a obra e cuidadosamente inserida na piscina. No design único das escotilhas também foram usadas pedras que combinam com a gruta abaixo. Lá dentro, um chuveiro oferece um local para relaxar ou conferir a movimentação lá em cima. Mas o lugar perfeito para relaxar é no terraço superior, curtindo a vista de dentro da hidromassagem. Eles descobriram uma empresa no Alasca que ainda faz hidromassagens de cedro, que eram populares nos anos 60. Então temos uma desse estilo aqui em cima. Ela foi construída no local e depois montaram os bancos em volta, então ela acomoda bem duas pessoas. Não é preciso ter um spa enorme para 20 pessoas se tem uma piscina, não é? Quando o sol se põe, a piscina brilha. Luzes coloridas iluminam o mosaico e tudo é controlado remotamente. Um espaço pequeno que acomoda muita diversão. Luzes coloridas iluminam o mosaico e tudo o do mundo. Isto é claro que até o sol, eu estou aqui para três aqui?